E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos! O canal Kurosaki, bom dia do vídeo de hoje e vou estar mostrando aqui pra vocês, vamos estar vindo aqui, juntinhos, eu, você, você e eu o passe do Dente Bairro e da T-Mobile da versão da NetEase. Eu trouxe aqui um vídeo recentemente sobre as primeiras impressões de menu e tal, como é que está as coisinhas, aí eu vou estar deixando aqui no card aqui pra vocês, se vocês caso queiram dar uma olhada. Mas enfim, temos um passe agora no DVD, olha que legal! Temos um passe, a gente vai estar olhando aqui esse passe juntinho, eu, vocês, vocês e eu, Mas antes, Guilda, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Porque eu tô fazendo vídeos aí mais dinâmicos, mais interessantes de várias coisas Não só de DVD, de outras coisas também, de coisas que eu gosto Pra vocês me conhecerem um pouco mais, Guilda Não é necessariamente obrigatório você assistir o vídeo, tá? Mas talvez você goste ali do tema e tal do vídeo Então vamos lá, Guilda, vamos lá aqui direto pro passe, tá? Vamos ir aqui direto pro passe Olha, o passezinho, passezinho, então a gente vai concluir isso aqui no passezinho, tá? O passe, se eu não me engano, ele vai até o nível 80 A gente vai tá vendo aqui as recompensas O caráterzinho é bem básico, bem básico por isso Lembrando que eu não sei se vai ter o reset quando sai a versão normal Tem jogos que dão coisa na beta, mas quando sai o oficial você permanece com as coisas O DBT, eu acho que eu tô o único que fez isso, se eu não me engano, do DBT O Dead by Dead Mobile, quando ele tava na beta As coisas que... quem tava testando a beta foi assim que foi lançado na Google Play As coisas da beta vieram pra conta original Bom, sem mais informação, vamos estar vendo aqui essa competição do passe Eu vou estar vendo aqui de nível em nível com vocês Primeiro aqui, a gente ganha aqui um bilhetinho, um ticket, isso aqui é interessante Às vezes a gente, né, pega um personagem ali E a gente diz assim, hum, será que eu pego esse personagem? Então esses tickets, eles facilitam pra gente tá testando esses personagens E esse aqui a gente também, esses tickets não funcionam em personagens que estão lançando Ou seja, lançou no dia, pelo menos no global não funcionava Não sei como é que vai ser nesse aqui, provavelmente deve ser a mesma coisa Temos aqui também parquinhas aqui, ó, da Esquita Spirit Nossa, pra quem sabe a gente é, né? É bem Spirit, né? É bem Spirit, nossa, cara, eu adoro essa coisa aí A gente recebe os 9 mil pontinhos também Nível 2, a gente recebe isso aqui Que é meio que uma roleta ali, né? Que a gente tem algumas skins que vão aparecer em algumas opções aqui do Dead by Gretchen Da Netflix, tem uma sala onde tem algumas, acho que são 3 skins Que eles escolhem lá, não sei quanto, quanto tempo que vão mudar Não preciso muita atenção nisso, mas tem 3 skins E você pode estar roletando lá pra pegar algumas partes dessas skins Se eu não me engano, acho que são partes Porque não faria sentido o cara roletar e pegar logo de primeira a skin toda Acho que são partes dessas skins e você vai completando Aqui a gente pega o negocinho de XP Temos aqui uma caixinha, que eu não sei o que que vem nessa caixinha ainda Temos esse negocinho aqui também que é pra roletar, né? Outra caixinha embaixo No nível 4 a gente não ganha nada É, grátis é assim, né, querida? Grátis é assim, a gente tem que estar se humilhando em todo jogo A gente é free to play, a gente tem que estar se humilhando em todo jogo Pra gente ganhar uma migalhazinha Temos aqui os Aurexels 25 Mais XP, mais engocinhos Mais negocinhos Sinister Stones Eu vou chamar de pedrinha, 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 pedrinha Mas pedrinha pra gente Temos aqui outro baúzinho Temos aqui a segunda parte aqui desse convivimento Até a cabeça, né? Da hora, gostei, gostei Nossa cara, como eu gosto dessa pessoa Meu Deus do céu, cara Como eu gosto dessa personagem, meu Deus do céu Nossa cara, eu gosto demais dela Temos aqui mais 25 Mais pedrinha que a gente ganha grátis Temos aqui mais uma caixinha Temos aqui a espadinha dela, né? Cadê a espadinha? Olha, 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 olha A espadinha de bambu toda quebrada, se não me engano Aqui mais um negocinho de XP Mais Aurexels Pedrinhas Pedrinha Mais baú Eu não sei ainda se o DVD já faz aquela mesma mecânica De, ah, aqui o que você Se você investir no passe Quando o passe até o final Você consegue pegar ponto suficiente Pra você comprar o passe da temporada seguinte Eu não sei se for assim Nossa Nossa, mano É Netiz e Suprema Netiz e Suprema Pelo menos no DVD Não sei nos outros jogos aí Como é que é a fama deles Mas No DVD até agora Estamos gostando Estamos gostando Mais pedrinha aqui no nível 13 Temos aqui mais um Nossa Esquizinha da Claudete Olha aqui Tem até física na roupinha Gostei Temos aqui também Mais pedrinhas Mais Aurexels Mais pedrinha Mais XP Tem aqui caixinha, caixinha, caixinha Pedrinha, caixinha Pedrinha Aurexels Caixinha A parte de cima da Claudete A textura Mano, a textura eu gostei muito Gostei muito Gostei muito Gostei muito Gostei muito Gostei da textura Nossa Tá lindo demais Tá muito lindo Aurexels Pedrinha Aurexels Pedrinha Mais caixinha Temos aqui o Mais XP Mais pedrinha também Mais pedrinha Pedrinha Aurexels Caixinha Pedrinha E Aurexels Mais umas pedrinhas ali Aí temos uma parte De cima do Rave Olha A arminha do Rave Sabe que tá da hora Legal Da hora Seria interessante Se a gente tivesse Uma mecânica De dar zoom Um zoom pequenininho Pode ser de 2x Só pra gente poder ver Tipo quando for Essas coisas Tipo quando for Cabeça de personagem Pra gente ver Uma imagem de pé Ou então Sei lá Se for a cabeça A gente clica na cabeça Do personagem Ele dá um zoom Na cabeça do personagem Se for o corpo Ele dá um zoom No corpo Na parte do torso E se for A parte de baixo Ele dá um zoom Na parte de baixo Pra gente poder ver Com mais detalhes Uma coisa simples Eu acho que eles vão adicionar isso Eu tô confiando neles Eu tô confiando neles Depois disso aqui Eu tô confiando Eu vou dar um voto De confiança Pra eles Mais pedrinha Mais pedrinha Temos aruxels Mais uma caixinha Aqui de boas Mais uma pedrinha Uma pedrinha Uma pedrinha Temos aqui Mais XP Ou uma parte De esquina É o que? É arma? Não É arma É a calça Do Billy A gente tem um amor Com o Billy Também A gente tem um amor Passar Na próxima cisa Você vai conseguir Comprar o passe Também Passar O bando Até o final Obviamente Mais aruxels Mais uma arminha Aqui do Billy Acho que ali Era a calça Arminha do Billy Skin da cabecinha Da Maggie Bonitinho Ali O penteado Ó Ó Ó Ó Coquezinho Ali Ó Coquezinho Pedrinha Pedrinha Aruxels Caixinha 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 Pedrinha XP Caixinha 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 Pedrinha Aruxels Aruxels Eu vou ver Eu vou estar olhando aqui Só esses skins Que a gente A gente viu Tem muita pedrinha Muita Aruxels Essa aqui É a roupinha Do Billy Ó Cara As texturas Estão muito bem Trabalhadas Tá bom Eu estou muito Impressionado Rafe A parte Assim ali De cima Do Rafe Fisicazinha O que temos Mais aqui Ó Opa Temos outra Coisinha Isso aqui É a blusinha Da Maggie Gosto da blusinha Uma trancinha Dela Agora se mexe Ali Loucamente As trancinhas Deixa eu ver aqui Esse outro aqui É a calça Do 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 Jake 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 É quase Por um momento Esqueci o nome dele Por um momento Esqueci o nome dele A blusinha do Jake Também Ó A barbichinha O Jake Com barbichinha E ó Uma touquinha Na cabeça Uma touquinha A nossa margonha Tá mais limpinha Tá branquinha Ó Ele parece meio surrada Mas também né O cara é sobrevivente O cara é um sobrevivente Temos a calça aqui da Maggie Acho que a calça é a calça A calça da Maggie Esquizona do Ray Cara Nossa Esse aqui tá muito bonito Mano Tá bonito hein Eu gostei Ó A cara vem toda de ouro Assim Só que eu acho que isso aqui Meio que vai Se bem né Que ele fica invisível Então acho que não tem nada a ver Não Posso ver o que eu tô falando Merda Isso aqui é a parte de cima Do Ray Será que vão lançar Aquele Do Ray Com o símbolo do Deus da Guerra Aqui Nossa Eu gostaria 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 muito Esse vídeo Era só mostrar pra vocês Como é que tá o passe A sua compensa As coisinhas ali O que vem Você pode Se você deve investir no passe Eu acho assim Eu já tá aceitável Pra um leve investimento Tá Se você for jogar Se você gostar realmente do jogo Se você for jogar bastante Eu acho que vale a pena Você investir no passe Que são coisas a mais Ali são recompensas Uma progressão ali né E tudo Tudo que envolve A progressão Envolve Uma satisfação Nossa Tudo A gente A gente sente Que é recompensado Por uma coisa A gente tente A consumir aquilo A jogar aquilo Mais e mais E mais E mais Muda também A nossa percepção É Que o jogo Realmente é bom Realmente tá dando Uma atenção especial Pra gente Mas é isso Eu vou ficando por aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Deixe um comentário O que você está achando Do Dead by Dead Atomuai Você confia ainda No Dead by Dead Atomuai Você acha que eles vão trazer Mais coisas novas Vocês confiam na NetEasy Primeiramente Vocês confiam na NetEasy Eu não sei Eu não sei o que eu acho Da NetEasy Cara Assim As vezes Eu confio Mas né A gente sempre Ficando pé atrás Com empresas Mas esse vídeo Ficando por aqui Beijinhos pra vocês Sayonara Tchau 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 Tchau